Olá, sejam bem-vindos ao canal Prigel. A gente está na playlist Zepeto. Hoje eu vou ensinar você a fazer o seu personagem criado com Zepeto a falar. Que maravilha! Adorei! Se você ainda não criou o seu personagem, eu vou deixar aqui nos cards, também está na descrição desse vídeo, uma playlist só sobre essa ferramenta. Então vamos para a tela de celular para aprender como. Você já instalou o Zepeto, no meu primeiro vídeo eu ensino a instalar o Zepeto, vou deixar aí nos cards, vai clicar aqui e vai entrar no Zepeto. Ele demora um pouquinho a carregar, mas ele já abriu aqui direto na página principal dele. Hoje a gente vai explorar a função do que o Zepeto fala. Então para o Zepeto falar, você não precisa de um outro aplicativo, ele mesmo tem essa função aqui. Então a gente vai aqui embaixo em criar e vai na opção câmera. Vou fechar aqui a propaganda. Ele entrou aqui na opção sala, né? Ele está na sala aqui. Para ir para a função para ele falar, eu preciso ir aqui embaixo e mexer aqui para os lados, ó. E vou colocar na opção ação. Ó, ela vai copiar a sua expressão facial. Oi. Nesse momento, o que eu estou falando, o gesto que eu estou fazendo, eu virando a cabeça para um lado, ela vira. Se eu pisco o olho, ela pisca. Se eu mando beijo, ela manda. Então se eu clicar para gravar, vai gravar com ela mexendo a boquinha. Então é a função que ela grava ali comigo falando. É, antes de fazer isso, vamos mexer em algumas funções aqui embaixo. É legal que se você jogar aqui para o lado, ó, pano de fundo, você consegue colocar um fundo nessa imagem. Então vamos escolher um fundo bem legal para colocar nessa imagem. Aqui, vou colocar esse daqui. Você consegue colocá-la no cenário que você quiser. Vou colocá-la na praia. Pronto. Aqui você pode mexer nos gestos. E é legal que ela pode falar estando no movimento que ela quiser. Então aqui eu botei ela sentadinha na cadeira, estou mexendo a boca e ela está falando. Vamos pegar aqui um que seja... Que fique legal, né? De frente, bonitinho. Vamos ver se aqui se fica legal. Então você pode escolher o gesto que ela vai estar fazendo enquanto ela fala. Isso aqui eu estou escolhendo os gestos estáticos. Vamos ver se no vídeo funciona, ó. Escolhi um vídeo. E ela pode falar enquanto toca piano. Isso é muito legal. Como que a gente vai fazer para gravar agora? A gente vai clicar nessa bola redondinha aqui e vai ficar segurando. Enquanto isso, vamos lá. Olá, eu sou a Avatar da Priscila. Tudo bem? Beijinho para você. Pronto. Parei de gravar. Toco de novo. E vamos ver como ficou essa gravação. Olá, eu sou a Avatar da Priscila. Ficou perfeito. Então, deixa eu dar um pause. Então a gente consegue colocar o nosso Avatar para falar em diversos gestos diferentes que ele tiver. Aqui você ainda consegue fazer algumas edições básicas na sua criação. Você pode adicionar uma música. Olha aqui. Música. E escolher uma música de fundo. Tem algumas opções para você escolher. Vou colocar esse aqui mesmo. Tem algumas opções para você escolher. E aí, ó. Sou a Avatar da Priscila. Ali você colocou uma música de fundo e ela falando. Você pode mexer com o volume dessa música. Como? Você é só clicar aqui em volume. E aí o volume da fala dela e o volume da música. Então eu vou baixar aqui o volume da música. Eu vou botar aqui em 10. E aumentei a fala. Ok. Vamos ver como é que ficou. Eu sou a Avatar da Priscila. Então eu coloquei ela para falar com um sonzinho ambiente no fundo. Aqui você pode incluir figurinhas. Ó. Se você clicar aqui em figura. Você tem aqui vários gifts para você incluir. Eu vou colocar essa florzinha aqui. Aqui embaixo você decide por quanto tempo essa florzinha vai aparecer. Em que momento ela vai aparecer. Se você não quiser é só apagar. Vou excluir aqui. E vou escolher uma outra figura. Esse solo aqui. Pronto. Vou colocar ele aqui no fundo. E vou decidir o tempo que ele está aparecendo aqui no vídeo. Né? Porque o vídeo é o tempo que eu falei. Tudo bem? Beijinho para você. Então eu vou deixar ele aparecer no tempo todo aqui. Posso incluir também um texto. Aqui. Só clicar em texto. E você pode digitar o que você quiser. Prigel. Para te lembrar de se inscrever aqui no canal. E não perder nenhuma novidade. Você pode editar aqui também. Inclusive. Né? No formato do texto. A cor do texto. Então pode colocar aqui preto. Azul. Abóbora. Né? Amarelo. Vou colocar amarelo. E aqui no azinho. Você pode dar um destaque. Ó. Para esse texto. Tá em ok aqui. Tá lá. Prigel. Vamos soltar o play. Para ver como ficou. Essa pequena animação. Olá. Eu sou o avatar da Priscila. Tudo bem? Beijinho para você. Ó. Pronto. Pronto. Agora eu vou baixar. Esse vídeo para minha galeria. É só ouvir nessa seta aqui no alto. Salvou. Então onde está agora essa animação? Vou sair aqui do Zepeto. Essa animação está aqui. Opa. Nas minhas fotos. Na biblioteca. Na pasta Zepeto. Que a gente já conhece. Oito cidades de animação. Então eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Se não é inscrito. Vai ter mais vídeos sobre o Zepeto. Inclusive fazendo uma animação maior e completa. Incluindo aí vários movimentos. Você vai gostar. Se ainda não conhece meu grupo do Telegram. Fica o convite. Foi lá nesse grupo do Telegram. Que eu vi um vídeo da Zepeto. E me pediram para criar esse tutorial. E está aqui. Obrigada pessoal do Telegram. Se você quiser se juntar a nós. Aqui na descrição desse vídeo. Tem um link para o grupo do Telegram. E para o meu Instagram. Vai ser um prazer receber vocês. Se ainda não conhece. Também será um prazer apresentar meus cursos para vocês. Tem cursos muito legais. Vocês vão gostar. Até a próxima.